Fala galera, aqui quem fala é o Alan E galera, como foi me pedido Quando eu terminasse uma série de algum jogo Eu iniciasse uma série de factório, estamos aí A série do jogo que acabou foi a do Fortes Chegamos a fase final, batalha boa, vencemos o jogo E agora vamos colocar um outro jogo no lugar No caso temos o factório Aqui eu vou jogar no modo campanha Não me deixaram claro ainda se preferem o modo de cenário Ou se preferem o modo de campanha Então eu estou indo no modo de campanha Do zerinho Aqui ó, esse modo de fuga salvou minha vida Mas creio que outros não tiveram tanta sorte Essa janela irá ocasionalmente pausar o jogo E lhe apresentar algumas dicas Você pode retornar o jogo pressionando Tab Ok, Tab Você sempre pode encontrar o objetivo atual nesta janela Certo É o joguinho dando uns passo a passo As dicas Procure alguma coisa útil nos troços da nave Para acessar Pressione o botão esquerdo do mouse O seu inventário é o da esquerda Pegue a pilha com o botão esquerdo do mouse Para mover as chapas de ferro para lá Certo Vou pegar essa aqui ó Pronto E fecha a interface pressionando E Não tem mais nada aqui Eu vou ter que criar algumas ferramentas simples sozinho Abra a interface do personagem pressionando E Certo Aí já deu alguns itens aqui ó No lado direito Encontra as suas receitas Clicando com o botão esquerdo numa receita Você fabricará o item representado pela figura O número no ícone da receita mostra quantas vezes o objeto pode ser fabricado Mantendo o cursor em cima do ícone da receita Você poderá ver quais ingredientes são necessários Certo Posso fabricar até dois Se aquele usa bastão de ferro e chapa de ferro E o bastão de ferro também usa chapa de ferro Faço machado de ferro Ok Esta é sua lista de produção Os objetos intermediários necessários são produzidos automaticamente O machado foi automaticamente equipado no compartimento de ferramentas Pois bem Fechar a interface pressionando E Aquilo ali parece ser minério de ferro Este aqui ó Quando você coloca o cursor sobre uma entidade Informações úteis detalhadas aparecem no canto super direito da tela Aqui aparece a nave ó Minério 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 de ferro Segura o botão direito do mouse Assim Ele quer quatro Então vamos pegar quatro Se ao menos pudesse fundir esse ferro de alguma maneira Produza uma fornalha de pedra Aperte aí e verifique suas receitas Certo ó A fornalha precisa de cinco de pedra Portanto Pedra Oito parênteses ali é o tanto que você tem no inventário já Consegui cinco ó Posso ir lá e fazer uma Confira a barra de atalhos para coisas que posso construir Aqui ó Foi a fornalha e já está lá Objetivo Selecione a fornalha de pedra e coloque-a no chão Pressionando o botão esquerdo do mouse Entidades que estiverem próximas De você O suficiente para serem construídas Irão ficar verdes Certo Se olhar para longe ela fica amarela Vou colocar aqui Abra a interface da fornalha Pressione o botão esquerdo do mouse Insira o minério de ferro No compartimento de recursos Da fornalha Insira o combustível na fornalha de pedra Carvão Ou madeira servem E você pode obter luz nos arredores Ok ó Árvore velha Ó Pronto Peguei alguns Só jogar lá ó Agora a fornalha de pedra Está fundindo minério de ferro Em chapas de ferro Ah isso foi moleza Pegue as chapas de ferro processadas na fornalha Só pegar e colocar aqui Já era Estou ficando cansado de minerar tanto Será que consigo automatizar o processo? Produza mineradora de combustão A mineradora a combustão Vai precisar que eu faça uma fornalha antes E uma fornalha requer cinco pedras Pronto Já tem aí Agora falta mais ferro Então de todo modo Vou ter que continuar minerando um pouquinho Vamos pegar logo uns dez vai E deixar ele fazer todo o processo Enquanto isso vamos pegar mais alguma madeira Lembrando Nunca use em toda a madeira Tá galera Porque a madeira pode ser útil para as outras coisas Que outros materiais não servem Ah terminou Vou pegar as chapas Agora eu posso construir Pronto Coloque a mineradora de combustão sobre Coloque a mineradora de combustão no solo Em cima de algum recurso Ok Vou colocar aqui No carvão Insira algum combustível na mineradora de combustão Vou colocar um pouquinho de carvão Tô separando aqui Colocar só assim Está funcionando Está funcionando Mineradora descarrega os recursos minerados na frente dela No caso aqui Você chegou perto dele Você aperta o F Ele pegou Eu poderia colocar algo aqui Para coletar os recursos minerados pela mineradora Produz um baú de madeira Uma das utilidades para madeira Pronto Tem o baú Só colocar lá no chão Os recursos são colocados agora no baú de madeira Tem muita gente que coloca várias dessas mineradoras Por exemplo Quatro Para ficar uma descarregando dentro da outra O carvão Fica um ciclo vicioso Você também pode colocar uma fornalha direto aqui Para ela jogar o carvão direto lá Tem vários jeitos aí Agora quer que eu pegue os itens do baú de madeira Pronto Para você pegar diretamente Você pode arrastar Colocar lá Ou então você segura o shift E clica Por acaso eu passei de fase Próximo nível Aqui ó O jogo já deixou alguma coisa prontinha aqui Uma mineração de carvão Isso parece ser um poço de mineração abandonado Me pergunto Para que servem esses braços robóticos Essa máquina ficou sem combustível Por acaso eu tenha carvão Ele quer colocar algum Isso é chamado de incessor a combustão Ele pega os itens Na frente dele e os coloca para trás Ele pode inserir ou retirar coisas Coisas nas e das máquinas Colocar mais alguns E é exatamente isso que ele está fazendo Está pegando o carvão daqui Colocando aqui Pegando aqui Colocando aqui Pegando Colocando Olha o baú de madeira Pode ter alguma coisa útil sobrando E tem ó Pistola Munição Outras ferramentas E mais o carvão Quando inimigos estão próximos Você pode atirar nele Segurando a parra do espaço O inimigo mais próximo Do cursor Será alvejado Ele escutou passos Olha lá É ele É ele Morra Ufa Esses estão mortos Talvez tenha mais vindo aí É melhor eu colocar produção Para funcionar E me preparar O segundo curso O segundo incessor Está invertido Se você chega nele E aperta o R Você virou R de novo E vira novamente Ele passou o trabalho Do jeito certo Foi exatamente isso que ele está dizendo Quando construir algo Use R para girar Antes de construir Aê Está funcionando Deveria criar um fluxo De recursos básicos Antes de procurar Energia elétrica Construa Construa Objetivo Construa as máquinas Mineradora de combustão Ele está pedindo para eu construir mais 6 E fornalha de pedra Ele quer mais 5 Certo Certo Mas onde que eu vou achar A pedra aqui Se eu não tenho mapa Tenho Isso aqui embaixo É ferro Tem destroços aqui A pedra tem aqui Beleza 20 pedras Isso vai permitir fazer mais 4 Então Pronto Já cumpriam os objetivos Falta metal Agora para continuar Colocar carvão aqui Para ele trabalhar Eu vou aqui Pegar madeira Fazer um baú Vou colocar um baú Pera aí Colocar um baú Aqui Aí coloca o outro insensor aqui Ele vai puxar do forno E colocar no baú Pronto Certinho Se ele não tivesse ficado sem combustível Contra Ó Uma coisa Se você usa o shift Você vai pegar de um Certo Se você usa o ctrl Você vai pegar de todos Semelhantes Fazer mais duas Isso vamos pegar mais pedra A base de inimigos Ali Tomar cuidado A musiquinha mudou Ficou um pouco tensa É No início exige um pouco de paciência Por exemplo Por exemplo Eu tenho que ficar olhando para isso aqui Por exemplo Eu tenho que ficar olhando para isso aqui Colocar um pouco de paciência Colocar um aqui nas pedras Fazer dois baús de madeira Colocar um em cada E assim galera Vocês começam a ter o início do estoque Então vocês já tem um processo de automatização Não precisa mais ficar com aquela picareta maldita Acertando os recursos Aqui eu posso pegar um pouco de curso dele também Colocar aqui no forno E ligar ele Vou pegar Pegar Tudo aqui Pronto Estou fazendo as duas últimas que eu precisava Aqui Eu posso colocar uma aqui Outra aqui Pronto Se eu conectar tudo corretamente Seria capaz de conseguir recursos Que preciso para gerar energia elétrica logo Vou precisar de muitos recursos Se eu quiser expandir Para valer Olha lá o tanto Já Agora ele quer 150 chapa de ferro 50 chapa de cobre E 75 carvão Carvão o que eu vou fazer Um ciclo Talvez um tanto quanto vicioso Vou colocar carvão só nesse Não vou colocar nos outros Olha lá o primeiro Ligou o segundo Esse aqui Ligou o outro E por aí vai Só vou pegar mais um aqui Para colocar nessa aqui também Pronto Temos um ciclo de carvão E deixar as chapas de ferro Serem feitas Agora Temos um ciclo de carvão E caminhos Temos um ciclo de carvão E aqui vejamos como que está, está com 20 minutos o vídeo. Ok, como que estamos de cobre, tem uma certa quantidade já, vamos pegar, pegar um pouco de carvão aqui e colocar no segundo forno. Então vou fazer isso aqui, vou colocar um aqui, um baú, vou fazer mais um incensor a combustão, vou colocar ele virado para baixo, pegar um pouco do carvão e colocar lá. Assim, o que tiver de excesso que esse braço não conseguir levar para lá, o outro vai estar pegando. E o que vem para parar nesse baú, coloca nesses fornos aqui em baixo. Aqui ó, eu posso fazer mais uma esteira. Ah, precisa que já tinha ali, não precisa não. Coloquei ali e viro esta máquina. Pronto. Ela passa a ser mais um descarregando na esteira. E esta aqui eu também inverto. Fica jogando nela, as três de trás jogando as três da frente. Colocar o restante do cobra ali. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? 82? Oh, melhorou! Mais 27. Vou pegar o que tem aqui. Já coloco lá. Pegar mais carvão daqui. E o carvão está na hora que a mocha está completo. E aí? Este aqui ficou sem combustível. E aí? Agora está. Tchau, tchau. Teu? E aí Mais, mais Aqui tem mais também, beleza Agora falta o cobre Obtenho os seguintes recursos 161 de chapa de ferro 60 de cobre Falta carvão Pronto Ufa, isso deu trabalho Mas acho que agora eu tenho recurso Acho que agora eu tenho tudo o que eu preciso É hora de ir em frente Passamos de fase Truques e dicas Uma fornelha pode fundir tijolos de pedra a partir de pedra bruta E aço a partir de chapas de aço A receita de aço precisa ser pesquisada Ok Se você coloca a chapa de aço no lugar do minério Ela vira essas vigas de aço Bem, então, eu realmente poderia usar alguns dos equipamentos da nave acidentada Se eu tivesse eletrizado o suficiente, eu poderia construir um radar e detectar o local do acidente Já tenho instalações elétricas quase prontas Só preciso agora de água do lago Certo Construa uma bomba d'água Em transição De água e chão Ou seja, na margem Aqui, nesse pedacinho aqui que ele quer Uma bomba d'água Cadê? Aqui Beleza Aí está Temos a bomba d'água A água está entrando no girador a vapor Mas está muito fria para produzir eletricidade Certifique-se que a água que entra no girador a vapor esteja quente o suficiente Como isso? Vou colocar carvão aqui Pronto, ela comece a esquentar Ótimo, o girador a vapor está produzindo eletricidade agora A eficiência do girador a vapor é mais alta quando a água chega Quando a água que chega até ele está a 37 graus Existem outras maneiras de construir giradores a vapor Como essa Ou esse Beleza Conecte o girador a vapor usando postes pequenos Estes postes Cadê? Está aqui, ó Ele precisa de madeira No caso, o cobre eu já tenho Basicamente, temos que chegar aqui, ó Aproveitar essa madeira que tem aqui Já deixou tudo facinho Pronto, faço só um Que aí já sai dois postes por produção Não, já tem um poste ali, ó Pronto, está funcionando Legal, está funcionando Isso foi mamão com açúcar Disse o nosso personagem Para construir radares Você vai precisar primeiro obter algumas chapas de ferro e chapas de cobre Ok Use a mineradora elétrica para minerar os recursos Ela é muito mais rápida que a broca de mineração a combustão Mantenha o fluxo constante de carvão alimentando as suas caldeiras Caso contrário, você vai ficar sem eletricidade É Então, ó Nesse baú não tem nada Eu já vou tirar ele Já vou tirar esse braço mecânico Porque eu sei manter o fluxo constante Esse aqui não, ó Vou colocar mais para cá Está ficando escuro Eu devia fazer algumas lâmpadas Pronto Agora sim, ó Vou pegar o insensor Vou colocar aqui, ó Os três puxando para cima E então eu vou pegar o outro poste que eu fiz E colocar aqui Pronto O sistema está automatizado Água Não precisa de energia Ela entra na bomba sozinha Os três fornos aquecem a água e mandam para a caldeira A caldeira gera eletricidade Gira na eletricidade você liga a mineradora elétrica A mineradora elétrica produz Extrai o carvão Maravilhos Show Ela extrai o carvão Joga na esteira A esteira leva Os insersores elétricos Vão pegar o carvão e colocar no forno Pronto Temos um ciclo vicioso até que o carvão acabe Onde que eles estão instalados Não é tão perto assim É a coisa do jogo, né Da campanha Então Precisamos mais chapas de ferro Agora que temos esse sistema aqui pronto Vou colocar aqui, ó Aí Eu quero esteira Vou colocar um forno Peraí Vou colocar um forno Aí vou colocar um insersor aqui E outro aqui E já vou deixar um caixote aqui E então vamos precisar de mais postes Para dar um gato na energia Opa Ficou errado esse Para cá Aí sim Aqui dá certo Mas aí falta o preço aqui Pronto Agora falta o carvão Aí para o carvão Como que a gente vai fazer Vou fazer mais um baú Vou colocar aqui Coloca outro insersor Puxando direto da esteira Para o baú Assim o carvão em excesso vai ficar sendo estocado Eu já posso pegar algum Coloco no forno Ele já passa a produzir chapas Chapa de ferro Enquanto isso Vamos aqui Está certinho, ó Toda a área do cobre Vamos pegar essa esteira Vou deixar um forno aqui O processo é o mesmo Seus chatos Pegar um carvão ali Lembrando galera Se vocês não estiverem jogando no modo campanha Se estiverem jogando no modo solo No cenário Cuidado Porque o jogo Ele é permadeath Ok Morreu, acabou É game over Isso aqui, ó Essa barrinha verde Foi minha vida Os bichos arrancaram quase metade Numa batalha normal Numa jogada normal Sem ser no modo campanha Isso seria perigoso Já que no modo campanha Eu também nunca morri, né Eu nunca morri no modo cenário Eu nunca morri no modo campanha Fiquei sabendo que é permadeath Porque eu li Os fóruns E assisti vídeos no YouTube Aqui, como estamos 34 minutos É... Tá na hora de finalizar, hein galera Ó Isso aqui vai demorar um pouquinho Eu não vou esperar Tá Eu vou finalizar o vídeo A gente vai ficando até o próximo episódio De Factório É isso aí É nóis E falou galera Fui Tchau 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 Tchau